Tá procurando uma oportunidade de home office, trabalhar de casa, começar o ano de 2021 aí, fazendo tua própria rotina? Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que essas dicas são pra você! Fala meus profissionais! Beleza? Aqui quem fala é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu quero estar mostrando pra vocês algumas ferramentas que o próprio Google disponibiliza pra nós e alguns sites aí pra gente estar encontrando algumas oportunidades de emprego que são remotas, né? Que são home office, onde vocês vão trabalhar de casa, fazendo as próprias rotinas de trabalho de vocês, talvez até mesmo sem nenhum vínculo empregatício. E esse tipo de oportunidade vai estar cada vez mais em alta, devido ao coronavírus, devido ao fechamento dos estabelecimentos, ao distanciamento social, muitas empresas migraram do espaço presencial e foram pro home office. Então o número de oportunidades que surgiram nessa área são cada vez mais vastas, só que tem que tomar muito cuidado que muita vaga que tem na internet, nos grupos de emprego, no Facebook, no Instagram, são vagas falsas, com falsas promessas, onde vocês vão estar pagando aí pra estar vendendo alguma coisa, com falsas oportunidades, onde eles te iludem falando, ah, se tu fizer o nosso curso, tu vai aprender a vender e tudo mais, e no fim tu só vai estar comprando na apostila e vai estar revendendo. Então esse tipo de conteúdo eu não gosto, não acho interessante, não acredito, mas hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando pra buscar oportunidade de emprego. Beleza, galera, eu tô aqui no computador agora e eu vou estar mostrando pra vocês um passo a passo pra vocês estar seguindo e estar procurando oportunidades na parte de vagas home office. Então aqui no Google vocês vão digitar assim, ó, vagas remotas. E aqui embaixo, o Google mesmo disponibiliza pra vocês uma ferramenta que é como se fosse comprar, procurar vaga de emprego, só que só vagas de home office, que é a opção do Google mesmo empregos. E clicando aqui, aparece aqui a opção, né, a cidade onde você mora, né. E aqui aparece do lado, no lado esquerdo aqui, todas as oportunidades remotas. Tudo que tem a descrição remotas vai aparecer. E remotas nada mais é então que home office. Então aqui aparece diversas oportunidades, que nem aqui pra mim tá filtrando 300 quilômetros. Como são vagas remotas, são vagas home office, vocês podem estar trabalhando até pra outra cidade, Cachoeira do Sul, ou da região que vocês for, ah, vocês são de São Paulo, pra Rio de Janeiro, enfim. Então é só vocês pesquisar por essa área e vocês podem definir a quilometragem. Por exemplo, se eu colocar 30, 25 quilômetros perto da minha cidade que não tem, mas se eu coloco 100, também não, 300 quilômetros daí já aparece algumas oportunidades. Mas é que pra mim as cidades metropolitanas que são maiores, que nem as capitais, que nem a capital do Rio Grande do Sul, ali, Porto Alegre, já é muito longe. Então pra mim já não é... não aparece cidades vagas mais perto. Mas eu poderia trabalhar pra uma oportunidade lá de Porto Alegre. Então vamos supor aqui, ó, Desenvolvedor Testes Funiconais. Não sei o que que é isso. Ah, e pessoal, tem que tomar cuidado também com determinadas oportunidades pra ver se não são vagas falsas, tá? Então sempre dá uma lida, uma analisada. Se vocês colocar ilimitado aqui, ó, vai aparecer diversas oportunidades, que nem em Minas Gerais. Vaga remota. Vocês podem estar trabalhando também. Quando aparece pelo LinkedIn aqui a ferramenta de cadastro, vocês podem estar entrando pelo próprio aplicativo do LinkedIn. Vocês podem definir aqui por região também. Então esse site aqui, vocês podem colocar assim também, ó, vagas, home, office. Também vai aparecer diversas vagas aqui, ó, do Rio Grande do Sul, que é onde... o estado que eu vivo, né? Então aparece diversas oportunidades. Tá, sem ser pelo Google, sem ser pela ferramenta do Google, como eu encontro oportunidades? O site da Catu, então, é uma outra opção pra vocês estarem buscando oportunidades home office. É um site que é bem conhecido, bem cheio de oportunidades do Brasil todo. Então vocês podem definir aqui, por exemplo, vagas, home office. E aqui vai então aparecer diversas oportunidades na área remota, na área de home office. Mas claro, que nem eu falei antes, tem que cuidar se não são oportunidades falsas, tá? Então sempre dá uma lida, que nem aqui, ó, vendedor B2B, que é business to business. O que é business to business, Henrique? É empresa pra empresa. Então vocês vão estar, por exemplo, eu tenho uma empresa que quer vender produtos pra outras empresas. PJPJ, vamos dizer assim, né? Aqui também tem diversas oportunidades, vocês podem estar buscando, por exemplo, aqui, ó, quero me candidatar. Então vocês vão ter que colocar o nome de vocês, os dados, fazer o cadastro e estar participando dos processos. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. É apenas dois sites aí pra vocês estarem buscando oportunidades home office de uma forma mais simples e verdadeira, né? Porque hoje eu vejo na internet muita oportunidade falsa de trabalho. Então se tu gostou do vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.